Música Nós hoje culminando, culminamos Neste dia tão importante Vocês já se prepararam Desde a manhã, de manhãzinha né O coração já estava aí muito feliz O Espírito Santo já Produziu um fruto Que é tão importante no dia de hoje Que é o fruto da alegria E vocês então foram colhendo este fruto Durante o dia E culminamos nesta linda noite Em que vocês entregam este amor Este relacionamento No altar do Senhor Jesus Cristo então É aquele A testemunha maior Que recebe de vocês Esta entrega total Então Camila e Victor Hoje vocês dão um passo imenso Para a história de amor De vocês dois E a liturgia nos ajuda a entender isso Nos ajuda a entender Que o amor Ele supera tudo Ele continua mesmo nos momentos difíceis E vocês E vocês constroem este amor Na rocha Que é Jesus Cristo Por isso mesmo Quando eu perguntava Vocês diziam sim Padre Nós queremos nos unir com Jesus Na Eucaristia É aí que se fortalece o casal Eu acredito É ali que o casal Começa bem Porque é unido a Jesus Cristo Virão as tempestades As dificuldades Vocês estarão firmes e fortes Porque vocês começaram Certo A força de Jesus E o Victor Te recebo Camila Por minha esposa E te prometo ser fiel Amar-te E respeitar-te Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Todos os dias de minha vida Amém Eu Camila Te recebo Te recebo Vitor Como meu esposo E te prometo ser fiel Amar-te E respeitar-te Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Todos os dias de minha vida Amém 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 Oi, Jesus, casados, olhem para mim e vamos nos lembrar o que fizemos. Fizemos o diálogo e vocês disseram, sim, viemos de livre e espontânea vontade. Ninguém nos obrigou, estamos aqui porque amamos. Olha que bonito. Depois vocês prometeram diante de Deus, o Cristo Jesus, a sua igreja, amar um ao outro e respeitar em todos os momentos. Agora, que estão bonitos, jovens, mas também lá na frente, né? Quando as coisas também apertarem, estarão uns com os outros sempre, um com o outro sempre. E depois vocês trocaram a aliança, que é a prova para todo mundo. Lá fora, quando vocês saírem, eles perceberem também que vocês fizeram. Aqui um compromisso gigantesco e lindíssimo. Olha que bonito. Está faltando alguma coisa? O beijo pode beijar a noiva com a salva de palmas.